A Bíblia é onde eu encontro meu amigo. Pra mim, a Bíblia é como se fosse um guia. A Bíblia me direciona pra onde. Ela é como se fosse uma lanterna que ilumina uma grilha. A Bíblia, pra mim, é meu manual de vida. A Bíblia é Deus fisicamente do meu lado. É uma coisa que eu posso tocar, que eu posso ler, que eu posso entender. É a pessoa de Deus, é a presença dEle do meu lado. Pra tudo nessa vida, a gente procura uma razão. E as respostas estão na Bíblia. A Bíblia é uma lâmpada. E ela traz esperança pra mim. Eu espero que ela traga pra você também. Descenda os meus olhos pra que eu possa contemplar As maravilhas de tua lei Como são felizes os que seguem Os teus mandamentos Guardo no coração As tuas palavras Pra não pecar contra ti Lâmpada para os meus pés É a tua palavra Não ando sem destino Descenda os meus olhos Para que eu possa contemplar Para que eu possa contemplar As maravilhas de tua lei Como são felizes Como são felizes os que seguem Os teus mandamentos Guardo no coração Guardo no coração Lâmpada para o meu caminho Lâmpada para os meus pés É a tua palavra Não ando sem destino Cara, a Bíblia pra mim É tudo É meu guia Ela que me instrui Que ilumina meus passos A Bíblia me mostra Como refletir o amor de Deus Para as pessoas Lâmpada para os meus pés Luz Já experimento andar no escuro Em meio à escuridão A luz é o que te guia E a Bíblia faz exatamente isso Hoje o mundo procura a luz Eu estou esperando A Bíblia pra mim É a luz que ilumina o caminho da vida A Bíblia, ela em momentos De muitos problemas Ela acalma o meu coração A Bíblia me mostra Que não importa como eu estou Nem onde eu estou O importante é que Deus me recebe De qualquer jeito Lâmpada para os meus pés É a Tua palavra E luz pro meu caminho Lâmpada para os meus pés É a Tua palavra Não ando sem destino Lâmpada para os meus pés É a Tua palavra E luz pro meu caminho Lâmpada para os meus pés É a Tua palavra É a Tua palavra A Bíblia fez parte da minha educação São meus parâmetros Estudio de ética profissional Valorizar as pessoas Das minhas atitudes Meus princípios Valores Tudo está lá E a Tua palavra É 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 a Tua palavra